Fala, moleques e bonecas! Beleza? Resendível aqui, trazendo pra vocês mais um VLOG! Fala, moleques e bonecas! Beleza? Resendível aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo E, bom, galera, dessa vez eu trouxe um pro canal mais um VLOG! Bom, pessoal, o vlog de hoje vai ser um vídeo super legal Que eu tenho certeza que vocês vão gostar demais Porque, galera, vai ser uma BRINCADEIRA! Exatamente, galera! E pra esse vídeo eu chamei aqui Laís Bianchesi, Carolzinha, Joãozão E Ana mostrou Galera, hoje nós vamos fazer a brincadeira Do troca de vida Exatamente, troca de vida Por 24 horas, porque Como vai funcionar? Nós temos aqui uma Cumbuca e nessa cumbuca Nós temos os nomes de cada um A gente vai selecionar, né, sortear e tirar Por exemplo, se eu pegar e tirar Laís Eu vou ter que pegar e me transformar Na Laís E ser uma Barbie sereia manibu Exatamente, então eu vou ter que pegar, colocar a roupa dela E aí eu vou ter que depois pegar e falar Agir como ela age Tá? Pra vocês A mesma coisa o resto do pessoal A gente vai realmente trocar um de vida com o outro Fechou? Então basicamente é isso Eu sei que vocês curtem bastante esse vídeo Então deixa o seu like 100 mil likes É a meta Se tiver 100 mil likes A gente pode fazer uma versão desse vídeo Em que a gente realmente faça mais coisas Então por exemplo, se alguém pegar a minha vida Por exemplo Ana de Porsche Exatamente Ela vai pegar, fazer uma cena de Porsche Ela vai pegar, vai ter que fazer uma cena com meu pai Com a minha mãe, a mesma coisa Vários directs, botadinhos Nossa bota de bom dia, bebê Essa daí pode ter Essa daí vai ter Então basicamente é isso 100 mil likes Se inscreve no canal Pro canal chegar a 28 milhões Manda pros amigos Manda pras amigas Manda pra todo mundo que você puder Tá? Meio dia Duas Seis Dois São os horários de vídeo Só vídeo massa Só vídeo top Tá? Só coisa legal E lembra de seguir a gente aqui Segue lá Segue lá pra você ficar ligado em tudo Ficar sabendo de tudo Tá bom? E lembra Seja membro do canal Seja membro Faça parte aí ó Da ADR Do clube ADR É muito fácil É só você entrar aqui No seja membro Ou no link da descrição Tá? Entra aqui no link da descrição Você já vai cair na página Aí você assina 7,90 por mês Mano De boaça É ser dividida 30 centavos 20 centavos por dia E aí É isso Pede pro seu pai e pra sua mãe Tá bom? Então é isso Agora vamos lá Vamos sortear Vamos Tô ansiosa Ó Cada um vai pegar E aí se alguém pegar O próprio nome Volta Então Peguei já o primeiro Ai, ai Ai, ai Pegou Ficou o último pra você Ela não escolhe Ficou o último pra mim Peguei eu Pegou? Sério? Nossa, Laís Sério? Eu também devo ter pegou Eu peguei a Ana Eu peguei a Carolzinha Bom Então Vamos lá Tá Vamos lá Vamos chacoalhar aqui de novo Chacoalhar, chacoalhar Eita Peguei Peguei Vamos lá Sorteou Sorteou Tá Vamos lá Então Caramba, dá uma olhada aí Já sei, já sei Ninguém pegou você mesmo Ah Let's do it Cara, não é possível Eu tinha tirado a Carolzinha Ah Eu quero Essa bolsinha Tira eu de novo Nossa Vai Sortear de novo Galera Vai Mais um Vai, vai, vai Agora vai lá Vai lá Vamos ver Deixa eu pegar aqui primeiro Peguei Peguei Carol Peguei Laís Ana E Opa, peguei João Fechou Agora Cada um olhe o seu Vamos ver Bom Não, realmente Era pra ser Carolzinha Eu quero ver Eu sou a bolsinha Vamos camisa Eu quero muito ver Não vai entrar Ah, vai sim A gente vai fazer Mas enfim Então Carolzinha Eu vou ter que ser ela Você, Laís Eu vou ser a Ana Mosconi Ana Mosconi Oi, meus amores Carolzinha Você vai ser O Joel Só essa camisa aqui Já vai Melhor E você, Ana Você, Laís Laís Então Vocês duas vão trocar de vida E vocês vão trocar de vida E eu vou trocar de vida Com a Carol Então É isso, galera Agora Cada um vai lá Se trocar Se arrumar E aí a gente volta Pra mostrar pra vocês Como que cada um ficou Beleza, galera Então Todo mundo aí Já se produziu Já Se transformou aí Numa outra pessoa E agora É o momento de Apresentar Pra vocês Então Vou começar apresentando Com Ah Uma pessoa super legal Né E aqui no caso É o Resendão Ou o João Vitor Fala, moleques e molecas Beleza? Resendível aqui Trazendo pra vocês Mais uma Tudo bom? Achei! É É Muito bom E aí, galera Agora Vamos para a próxima pessoa Que Também É uma pessoa legal Que é a Ana Mosconi Ou Laís Bianchesi Oi, meus amores Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo maravilhoso E estamos aqui Em mais um vídeo No canal Aê Isso aí Isso aí Beleza Vamos lá Vamos continuar apresentando A próxima pessoa É Um garoto Tá Que é o Joãozão A neném Ou a Carolzinha Boa Hey, guys Nossa, João Vitor voltou Diminuí de tamanho Nível hard Aí você vai aplicar Ai, neném Você encolheu Ai, neném Bom Enfim Carolzinha tá ali Vestida de João E agora Vamos para a próxima Que no caso é Laís Bianchesi Morena Lorena Ai, gente Laís tá diferente Laís tá diferente Laís tá diferente E agora, galera Uma pessoa também Adorável Super legal Que no caso é A Carolzinha Carolzinha, você tá deprimente, né? Meu Deus Nossa, você tá realmente deprimente, velho Tá só o chacinho do Guila, Carolzinha Tô deplorável, velho Tô deplorável Só a capa da gaita, Carolzinha Apareceu Tô só o cadarço do All Star Mas, enfim Estou assim Não tô aguentando Não tô aguentando Calça grande Tá pular brejo Tá pular brejo Tá pular brejo Nossa, velho É engraçado que a calça é o contrário É É, ela é diferente Ela é o contrário É, pra acabar no balso aqui E eu fico assim mesmo Faz assim, Pedro Faz assim, ó Ó Ó Top Ah, neném Ok Agora, galera Vamos lá Cada um vai pegar E vai ter aí um tempinho Pra pegar e imitar Tá? A outra pessoa Vai ter que realmente Meu Incorporar a outra pessoa Então o Vitor vai ter que me incorporar Carolzinha incorporar o João Eu incorporar a Carolzinha Laís Ana Moscone E Ana Moscone Laís Yes Ok? Então, vamos lá Alguém quer começar? Eu Você quer começar? Então, beleza Vamos deixar Ana Moscone aí No papel de Laís Amiga, meu pé tá suadinho Vai tá suadinho Tô coido O que você tá vendo? Amiga, me coça Amiga, me coça Ah, de novo Laís Amiga, me coça Franco, me coça Vem cá Vem aqui Como que é? Bom, ok Então, Ana Moscone Imitou aí Dona Laís É o que acontece todo dia Quando eu chego na caixa de gravação É isso, na verdade Mas essa Você mandou bem E ela vai Bom, ok Então, agora Quem vai? Você quer já ir? Eu quero ir Então Você já vai fazer Ana Moscone Que você já tava fazendo aqui Nossa Vamos lá Agora é vez da Laís Mostrar como que seria Ela sendo Ana Moscone Durante um dia inteiro Vamos ver Naném Naném Oi, Naném Ai, eu estou com bombos Coitado 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 Que representou, mano Foi, 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 foi Não, eu represento aqui um dia de mau humor Na Moscone Não fala Ela já tá jogando a música A mais chata do rolê A mais chata de todas Não, mas se eu fosse imitar Eu provavelmente ia falar Ai, tô estressada hoje É, então Ai, tô estressada Tô com fome Ai, tô suando Tô correndo A minha avisada E quando ela faz Isso quando ela não tá empolgada com a música E fala Vai 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 Ou ela vai dar essa fã E ela faz assim, ó E quando ela faz assim, ó Puxando um shortinho Gente Ok Maravilha Então, agora Vamos colocar, então Pode ser Então, o João Vitor Agora vai representar o Rezendão E é isso Então, vamos ver Como que ele vai me representar Nossa, vamos ver se ele vai ser bom Ou não O cara é irmão Vamos ver Galera, novidade aqui, hein Saiu do forno Acabou de sair do forno aqui, ó O que é? Nossa, Pedro Que foi? Vamos lá, então Fecha o forno Vamos lá Vamos lá Nossa, amigo Vai Tá animadinha Animadinha Anima aí Todo mundo animado Vai Três, dois, um E... Fala, moleques e molecas Beleza? Rezendinho aqui Trazendo pra vocês Mais um Galera, no vlog Galera, no vlog de hoje Vai ser mais uma brincadeira Galera, brincadeira de hoje Vai estar valendo R$ 5 mil Vai estar valendo R$ 5 mil Tem certeza que vocês vão gostar demais Então deixa aí Meta de 100 mil likes Tá? Se inscreve aí no canal E ó, se torne membro agora Seja membro Seja membro Por apenas R$ 7,90 Você vai pagar em torno de R$ 0,30 Tá? Por dia Mas Seja membro Se torne membro Você vai ganhar selo Emojis Várias coisas Tá? Então vai Não perde tempo E seja membro E a brincadeira de hoje É muito simples A gente vai entrar Numa caixa sem ar E sem nada E vamos ficar lá Durante 5 dias Mas vai ganhar R$ 5 mil É disso aí Que eu tô falando É disso aí Que eu tô falando E ah, esqueci Mas o vídeo de hoje É a presença de Leisbercast Olá, gente Ana Moscogra Eu João João E Carol Eu Muito bem Essa galera é demais Então, gente O vídeo acabou Deixa muito like aí Deixa muito like aí Tá? Não, terminei Deixa muito like aí Tá? E foi isso, gente Coitada da carolita Clica aqui Agora vira pra cá Clica aqui nesses vídeos Que você vai gostar demais Tá? Clica lá Clica aqui Clica aqui Clica lá Clica aqui Clica aqui Tá? Não perde Aê Foi bem Foi bem Foi bem Representou bem Representei várias coisas Em pouco tempo Muito bom E agora Vamos lá Quem falta Representa Eu Representa E a Carolzinha Representa O João Então Você quer ir primeiro? Quer ir primeiro? Então Beleza Vez a Carol Vamos ver como que ela vai Ser o João Aí Como que ela seria 24 horas Ah, neném Ah, neném Ah, neném Ah, neném Neném Ah, esses dois Ah, esses dois Nossa, esses dois Brute Ô, Pedro O que você curtiu Com a foto daquela menina? Que menina? Ah, ela não Moscone Ela não Moscone Aonde? Nossa, cadê o shape? Nossa, tô muito Amigo assim Não tá legal Acho que não muda essa pose Amigo Não tá legal não, João Vítor Ai, amigo Muda Amigo Ah, agora Ficou bom Ah, Pedro Não Não Vamos tirar uma junto Ah, não Pedro queria se mostrar, gente Ai, Pedro Afonso Vou chorar essa camiseta Pedro Afonso Todas as minhas shorts Eu ia bem apaíba Nossa, eu estou bem mais trincado Oh, cheio Ah, tem que ouvir Vibrado Vibrado Vai, 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 gente Vibrado Aqui, ó Vai, vai Um, dois E... Ah, esses shorts Você também dá uma pose Parece a quadra da minha boa Ah, João Vítor Ah, João Vítor Ai, amigo Ai, amigo Ai, amigo Ai, ai, ai Muito bom Ok Ok Então Carolzinha representou aí Joãozão E é isso Tem as fotos Tirou Tem as fotos Sua aí, Pedro Nossa E do João Gostei Ok E agora Vamos lá Porque é minha vez Agora eu vou representar a Carolzinha E vamos ver aí Como que eu posso representar Vamos ver Vamos lá Vamos lá Gente, eu queria fazer um TikTok com vocês Vamos Ai, vamos Vamos, minha linda Vamos Vamos Tem que fazer Tem que fazer isso É um passinho de funk Tá Vamos Vai, linda Ai, mas eu vou ficar na frente É, eu preciso só de espaço aqui É assim, né Pelo amor de Deus Eu não sei fazer Vai Vai, gente Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, Pedro Alfonso Vamos 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 Calma aí Um, dois Um, dois E Vai Vamos 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 Vai 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 Três E Uba 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 Aê Aê Gente Eu faço nada assim Jesus D'água Ah É assim Tá A calça não tá boa Parece A calça não tá me favorecendo Tá perdendo o rego A calça não tá me favorecendo Entendeu mais? Tudo bem Enfim Nossa, esse negócio tá me incomodando Nossa, Carolina O debilão do vaquinho Nossa, o gato A 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 Galera É isso Você tem que fazer uma blusa Um lenço Ai meu Deus do céu Bom Enfim Todo mundo conseguiu representar todo mundo Né Nós ficamos aí tentando mostrar como é ser o outro É difícil não é? É difícil É É difícil, é complicado. Mas, enfim... É o irmão, né? É. Você é o Tá Difícil, né, Pedro? É, tá difícil. Mas, enfim... Tá batido. É, ser solteiro aqui, né? Tá difícil. É, Pedro. Deixa eu pegar o celular aqui. Contato a rodo, rapaz. Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o like. O like! 100 mil joinhas é a meta. Se inscreve no canal pra você não perder nada. Ativa o sininho pra receber as notificações. E fica ligado todos os dias, meio-dia, duas, seis e oito. Esses são os horários de vídeo. Só vídeo massa, só vídeo top. Lembra de seguir a gente aqui, ó. Segue, 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 segue pra vocês ficarem ligados em tudo. E lembra que você pode ser membro do canal. Seja membro do canal! Seja membro. É só você clicar aqui no link da descrição. Ou vai estar lá no canal também a parte de seja membro. Você clica lá e assina. Você vai ter conteúdo exclusivo, conteúdo que só membro tem. Você vai ter emoji, tá personalizado. E um selo no teu nome. Então é isso, tá bom? Pede pro seu pai pra sua mãe. Beijo pra todos vocês. Valeu, falou e tchau! Não saia no vídeo sem clicar nesses outros vídeos aqui. São vídeos bem legais. Eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Então clica aqui rápido pra vocês poderem assistir. Só vídeo massa, só vídeo top. Clica aí que é nóis. Vai lá! Tchau! Tchau! Tchau!